Música É uma ação muito importante, momento que a nossa sociedade vive, né? Por tudo isso que aconteceu, que a gente já está cansado de falar, e que se Deus quiser vamos superar, com ações assim, que é muito bacana para a gente poder passar tudo isso, e a participação de todos, né? Então, a cesta solidária está mostrando muita eficiência, eu estou muito feliz, estamos, né? A equipe está participando aqui hoje, no drive-thru, e se Deus quiser isso vai render muita coisa bacana. Música É um trabalho importantíssimo, né? Ainda mais nesse tempo de pandemia que nós estamos, né? E como o Fundo Social também sempre trabalha, faz esse tipo de arrecadação, aí o Moji Basquete, achei sensacional a ideia de fazer esse drive, onde eles vão estar doando para várias instituições, né? Ajudando várias famílias, e também diretamente para as pessoas, e também vão estar dando uma parte doando para o Fundo Social. Música Todo mundo tem que ajudar de alguma forma, essa catástrofe que está acontecendo no Brasil. De alguma forma você tem que ajudar, e essa é uma das fórmulas para se ajudar as pessoas. A gente fica grato porque nós gostamos do basquete e gostamos de ajudar as pessoas também. Música As crianças, né? Sente falta que eles, os dois, desde bebezinho, acompanham, né? A gente vem há muito tempo já acompanhando o time, eles desde pequenininho vêm, como não puderam, né? Por causa de tudo esse negócio, e foi legal porque a gente pode colaborar, né? De alguma forma com a cidade, né? Com as pessoas que estão precisando, e rever os jogadores, né? Ver os jogadores que nessa temporada a gente nem conseguiu ver direito. Música Obrigado, Ju, valeu! Música Música